Olá rapaziada, beleza? Aqui quem fala é Duda Santos, sou guitarrista, violonista e eu venho nesse vídeo aqui pra falar de um cara sensacional que a música me deu como amigo, o grande Marco Bosco, grande músico, referência pra gente. E eu venho aqui pra falar do quanto eu fiquei lisonjeado pelo convite em fazer parte nesse time de parceiros, né? E de alguns projetos que vêm por aí. Um deles se chama 40 Imanos e o outro Encanto. São dois projetos sensacionais e tenho certeza que vai ser um baita som que a gente vai mandar lá, Marcão. Muito obrigado pelo convite, viu? E tamo junto, parceria monstra. Eu vou mandar um salve pra Jorge, o santo guerreiro, um salve do mundo inteiro. Salve Jorge, santo de santo forte, também padroeiro.